Para conhecer a promoção Vivo Turbo 500 MB, digite 1. Para conhecer a promoção Vivo Tudo Turbo 500 MB, digite 2. Para conhecer os pacotes de internet, se você já conhece a promoção e quer se cadastrar agora, digite 1. Para conhecer a promoção e se cadastrar no Vivo Turbo 500 MB, digite 2. Por apenas R$ 9,99 por semana, você tem 500 MB com velocidade 4G para testar a internet, ligações ilimitadas ou qualquer celular vivo do Brasil. Usando 15 e SMS ilimitado para Vivo por 7 dias. A promoção é renovada automaticamente por cada 7 dias. E ainda mais, só quem tem Vivo Turbo ganha bônus de internet. Para ganhar bônus de 50 MB válidos por até 30 dias, recarregue R$ 35 ou mais por mês.